Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch é lá na SN Games, o link está aí na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio Castor com mais um vídeo. E bem, estamos bem pertinho de 2019 e chegou a hora de falar de alguns jogos aí que podem vir em 2019 e que tendem a ser pelo menos interessantes e até peculiares. Provavelmente até jogos muito bons que possam vir. Eu fiz um vídeo parecido com esse no final do ano passado, mas agora está na hora de renovar isso aqui e vamos falar dos melhores jogos que vão vir para o ano que vem com a categoria aí de estilo Souls ou que pelo menos se assemelha ou se inspira em alguma coisa ou outra com Dark Souls. São jogos aqui que são feitos geralmente para os que curtem realmente o estilo de Dark Souls e são fãs da franquia. Então a grande maioria dos jogos aqui provavelmente vai agradar a maioria do pessoal que curte esse gênero. Alguns jogos sim, eu falei no vídeo do ano passado, eles foram postergados para 2019 então eles vão provavelmente aparecer aqui nessa lista novamente. Mas nós contamos também com alguns games interessantes e novos aí que estão para sair. Então, antes de eu começar o vídeo, só peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. O link está aí na descrição para vocês. Vamos falar aqui então dos melhores jogos para os fãs de Dark Souls que vão sair em 2019. 2019 dá um ano até bem interessante para esse estilo. Vamos abrir aqui com o primeiro da lista, Hellpoint. Eu trouxe a beta desse game aí, eu acho que foi em 2016, se eu não me engano. Ele é um jogo que mistura o estilo Souls bem ali, arrisca, tudo muito, tudo é muito parecido com exceção de que ele é sci-fi. Então ele se passa num lugar bem futurístico, apocalíptico. A maioria das coisas que você tem no estilo Souls, armas diferentes. Você tem descrição nos itens que contam a história de forma indireta. Inclusive, é dito que o jogo, quando você zerar, ainda mais segredos podem ser descobertos no New Game Plus. Então, jogos que tem New Game Plus geralmente dá uma longevidade maior. O jogo tem chefes épicos e uma dificuldade bem elevada na época que eu joguei. É um jogo aí que a movimentação dele eu não acho tão perfeita, igual o estilo Souls que poucos conseguem fazer. Mas ainda assim é um jogo que pode ser promissor e pode ser interessante, principalmente pela história que ele talvez apresente. O próximo game aqui, temos um que era para sair esse ano, eu estava bem hypado para ele. Cold Van, distribuído para Namco, mesmo que distribuiu Dark Souls. Inclusive, a propaganda para chamar a atenção do Cold Van foi parecida com Dark Souls, que muitos até acharam que seria um jogo Souls feito pela própria From Software, mas não. A gente tem um estilo Souls que está sendo considerado como Dark Souls Anime, porque a gente tem todos os traços japoneses. O game é feito pela mesma produtora de God Eater, então a gente tem os visuais ali, gráficos bem parecidos. A proposta do jogo é realmente semelhante a Dark Souls, só que ele tem algumas diferenças no fato de você estar sempre acompanhado com uma party. Então ele pega aquela mescla de JRPGs, que você geralmente anda com grupos, e você pode fazer isso aqui, ou você pode andar sozinho para aumentar a dificuldade. Entretanto, a dificuldade é baseada ali no grupo de pessoas, então ela vai aumentar se você estiver com mais gente no seu time. É interessante a proposta do game, e sim, ele tem um gráfico bem interessante, embora seja meio cartoon, alguns não curtem tanto. Eu adoro esse tipo de gráfico aí também. E ColdVen é um jogo que eu estou esperando, que foi adiado agora para 2019, e eu espero que saia de vez aí para a gente jogar esta belezura aí. Próximo jogo aqui da lista é quase um... Eu estou quase roubando, tá? Porque esse aqui é do mesmo criador de Dark Souls, né? Que é o Sekiro. É o jogo que eu mais estou aguardando para o ano que vem. É o jogo que eu mais quero jogar e passar horas e zerar pelo menos umas 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Sim, cara, o Sekiro está incrível, eu tive a oportunidade de jogá-lo lá na BGS, e eu posso falar para vocês que o jogo está espetacular. Ele não é um RPG bem estilo Souls, mas ele apresenta grandes elementos das franquias, como você morrer e os inimigos voltarem, um sistema de batalha ali semelhante ao mesmo tempo, renovado com o fato de você ter que quebrar posturas de inimigos, e o grande elemento que está sendo adicionado nele, que é o Stealth, que funciona muito bem com a mecânica de atrair alguns inimigos ali, ou matar alguns inimigos em um golpe só. O jogo está maravilhoso, a movimentação está maravilhosa, e o combate está incrível. Fora o único chefe ali que eu pude encontrar também está... Cara, está perfeito esse jogo e tem tudo para dar muito certo. Ele sai em março, então ele está bem pertinho, e é um dos jogos com certeza que eu mais aguardo para o ano que vem. Sekiro merece bastante a sua atenção. Temos um jogo aqui que eu também falei dele, que é o Blasphemous, e é um jogo indie, mas eu estou contando com ele de ser um jogo... Aquele tipo de jogo que é bom no nível de AAA quase. Isso se deve ao fato de que ele arrecadou 600% a mais do que ele pediu lá no Kickstarter. Então é um jogo que a galera está colocando muita fé em cima, e eu espero no mínimo uma qualidade à la Hollow Knight. Então se a gente tiver um jogo com essa qualidade vai ser interessante. O Blasphemous, ele a princípio parecia ser um Metroidvania, mas os próprios produtores falaram que não é um Metroidvania. Ele possui seu próprio estilo, ele na verdade é considerado um jogo artístico. Eu não sei como é que vai proceder isso, mas ele promete ser bem difícil, e tem um visual aí que me lembra bastante, inclusive alguns monstros ali, meio Lovecraftiano, meio Bloodborne. Então a gente tem ali um game que lembra um pouco no visual, no aspecto visual isso, e um pouquinho no combate, mais ou menos, embora o jogo também não tenha barra de estamina. Mas ainda assim, é um jogo muito interessante, pelo seu visual, pelos seus inimigos ali, e pela proposta que ele pode vir apresentar. Temos aqui um game também, dessa vez de produtoras brasileiras, sim, o Domen. Esse jogo também meio estilo Hellpoint, que se passa num futuro ali pós-aprocalíptico, também baseado um pouco ali nas histórias de Lovecraft. A gente tem uma mescla de RPG, porém, com a diferença aí que ele tem também armas de fogo, que você pode mesclar e variar o que você quiser usar, o que é um pequeno diferencial nesse game, embora o Immortal fez mais ou menos isso, só que da maneira errada, eu espero que o Domen acerte. Então a gente vai enfrentar aqui criaturas ali do espaço, que lembram bastante também o visual de Dead Space, que é bem legal a ambientação desse game, e são produtores brasileiros, o que eu quero dar um certo apoio, e espero que dê certo. É, essa lista aqui não para de ter jogos meio que pós-apocalípticos, futurísticos. Temos um game aí chamado The Surge, dessa vez o The Surge 2. Você já deve ter ouvido falar, embora não seja gigantescamente fã de estilo Souls com futurismo, The Surge é um jogo que merece a sua atenção. A Deck 30, que é o que faz o game, ela fez também Lords of the Fallen, e Lords of the Fallen é um jogo que eu considero muito um ótimo estilo Soul. Eu gosto muito da movimentação que é feita aqui no The Surge, você sente o corpo do seu personagem pesado, você sente que você está vestindo realmente pedaços grandes de armadura, que vai acabar sua mobilidade, sua esquiva, você consegue sentir uma coisa que eu sinto em Dark Souls bastante. Ele tem também todas as mecânicas, Souls morrer, perder ali os seus itens que seriam de upgrade, os inimigos voltar. O diferencial aqui é que você pode atacar partes diferentes de inimigos, ou seja, às vezes ele tem um ponto fraco ali no peitoral, você mira no peitoral para atacar ali e dá consequentemente, claro, mais dano nos inimigos. E agora, ele vem aí com o The Surge 2, que eu espero que vai ser bem interessante também. E devo trazer aqui uma análise para vocês no canal, obviamente. Então, é um jogo aí bem interessante que vale você abrir o olho e olhar uns vídeos sobre ele. Sim, ele é bem promissor. Vamos mudar um pouquinho agora, vamos um pouquinho voltar para o passado. Temos o Dungeon Heaven. Esse jogo, ele está prometendo para sair em 2019, embora o material que a gente tem dele é super escasso, a gente só tem pequenos trailers, eu não sei se isso pode ser para 2020, mas vamos colocar aqui que está anunciado para 2019. Ele é um jogo que é baseado em exploração de dungeons 3D, ele aparenta ter sim uma movimentação até interessante, meio For Honor, meio Dark Souls, que a gente consegue ver um pouquinho que é uma movimentação, não é aquela movimentação toda torta, toda dura, uma movimentação que parece ser feita até com capturas de movimento. E aqui a gente vai passar pela parte medieval, lutando contra os inimigos. Nada é muito claro ainda sobre o que é a proposta do jogo, a gente consegue ver que o nosso personagem consegue se petrificar com uma espécie de habilidade, talvez de defesa ou de estratégia, mas parece também que o personagem vai descobrir diversas habilidades ao longo da sua jornada que vai ajudá-lo. É um game minimamente interessante, sua ambientação e sua época, aquele espaço também, me chamam um pouco a atenção. Outro bem promissor é o Aether, eu acho que é assim que fala esse nome desse game. Ele é um jogo diferente daqui da lista, mas ainda sim é meio estilo Souls. Ele apresenta uma ambientação meio mesclada ali, meio parecida com algumas coisas com Dark Souls, mas também muito puxada para a mitologia nórdica. É um game que vai focar bastante nessa parte de mitologia. O diferencial é que ele possui uma câmera isométrica, sim. É um game meio mistureba de câmera com o Diablo e o estilo de batalha com o Dark Souls, de acordo com os próprios desenvolvedores. A gente pode ver que ele tem uma pixel art muito caprichada, muito bonitinha também, e também inimigos e chefes muito interessantes e épicos. Eu particularmente gosto de chefes que metam um grande medo que você fique querendo se esconder embaixo da mesa. Então, chefes épicos são interessantes e o H parece apresentar vários deles. É um game aí também que parece ser bem promissor. Seu visual artístico é muito bonito e sua jogabilidade parece estar fluida e boa. E um game que eu falei no vídeo de 2017, que ia sair em 2018, é o Sand is the Soul. Esse game aí, ele deve estar demorando realmente pelo fato de que quando eu conversei com o desenvolvedor, era apenas um cara fazendo o game inteiro sozinho. Então, a gente sabe que esse processo demora. Então, provavelmente por isso foi adiado. Posso ser que ele conseguiu algum investimento, alguma equipe, e o jogo possa sair melhor do que a gente esperava. Mas, ele é um game um pouco diferente, porque ele apresenta um visual bem igual, bem semelhante ali, bem inspirado em Bloodborne, porém ele é feito em side-scrolling beating up. Ele é um jogo beating up, então, ele tem uma proposta diferente. Você vai andar em side-scrolling, batendo e batendo e batendo em vários inimigos, a lá estilo Lovecraftian Bloodborne de ser. Então, pode ser que ele venha a ser interessante. Vamos ver se ele vai conseguir polir o jeito desse game. A primeira vez que eu vi, eu achei interessante o design dele, porém ele ainda estava bem duro, estava bem simplesão, né? Eu sei que é complicado desenvolver games, ainda mais sozinho, né? Mas, eu espero e desejo sorte aí para o game possa vir bem melhor futuramente. E, por último, vamos para uma menção honrosa. Essa menção honrosa é de um game que está para sair esse mês, em dezembro. Então, eu vou incluí-lo nessa lista. Porém, ele não tem data de lançamento. Eu, particularmente, estou achando que vai sair lá para 2019 também, talvez. E eu falei dele aqui no canal, tudo sobre ele. Se você quiser conferir, eu vou deixar o link na descrição. É o Ashen. Esse game está sendo produzido e vai ser distribuído pela Microsoft. É um game bem interessante. Eu gostei muito da proposta dele. A gente tem um estilo Souls com um mundo totalmente aberto, em que você pode encontrar, inclusive, players para te ajudar aleatoriamente. Meio no estilo, não sei se vocês já jogaram, de Journey. Journey é um game que você entrava, você não se comunicava, você só encontrava outro player e você ia tentando seguir em frente com ele. Essa, então, é a proposta de Ashen. Mesclar, mais ou menos, aqueles encontros aleatórios de Journey com o estilo de jogabilidade de Dark Souls com a exploração de dungeons e a exploração do mundo aberto. Um diferencial também é que, conforme você encontra pessoas aí e vai fazendo quests para elas, elas podem ir para o seu centro, que seria como uma mini cidade que pode ir evoluindo. Eu adoro esse senso de progressão, que você não progride apenas só o seu personagem, mas como todo a ambientação ao seu redor. Então, com certeza, é um jogo aí que eu estou esperando jogar. Eu queria que saísse em dezembro, porque em dezembro não tem grandes lançamentos. E é um jogo que eu gostaria de ver. E bem, essa daqui é a minha lista. Deixem aqui nos comentários se tem algum game que eu deixei de falar estilo Souls que vocês estão ansiosos aí para poder ver em 2019. Deixem aqui nos comentários que eu posso ler todos. Ok? Então eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande abraço. É nóis. E fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.